Querida igreja, minha salvação é capaz do Senhor, amém? Aproveitando a nossa posição que está sob os pés Primeira Reis, o capítulo de número 19 e o versículo de número 9 Primeira Reis, capítulo de número 19 e o versículo de número 9 Enquanto você localiza Eu quero por mais uma vez registrar a Deus a honra e a glória pela oportunidade de ser útil para o seu reino Agradecendo a Deus pela vida nosso companheiro o irmão Luiz Carlos pelo convite pela recepção também do vosso pastor na pessoa do pastor Ademir e toda a sua família que Deus possa continuar os abençoando no nome de Jesus Minha esposa não pôde estar junto por compromisso com o Mercedes mas trouxe o Daniel aí para dar glória a Deus Amém Conseguiu localizar? Diga glória a Deus Glória a Deus Ali entrou numa caverna e passou a noite Então Elias ouviu a voz do Senhor que questionou a ele O que fazes aqui Elias? Ao que ele então responde Sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho pelo Senhor Deus dos exércitos Porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio da espada e eu fiquei solitário restou somente eu e agora procura também tirar a minha vida você que pode se acende adorando ao nome de Jesus Queridos quando se fala pregar a gente sabe da tamanha responsabilidade que está sobre os nossos ombros pois há alguém que diz que nós não queremos ouvir aquilo que nós gostaríamos mas aquilo que Deus tem para nós mas eu penso que todo cristão tem sede da palavra então eu quero falar para os senhores sobre a palavra e eu sei que é isso que você veio ouvir é a palavra da parte de Deus Queridos os hinos que foram cantados aqui por esta jovem é a pregação é aquilo que Deus colocou no meu coração e eu quero ser fiel ao texto e eu quero trazer de Deus uma palavra ao teu coração já fui alimentado por ela e eu quero trazer ao seu coração nessa noite simplesmente falando sobre que há cavernas que nós nos colocamos e para nós voltar a ouvir a voz de Deus ele nos convida a gente sair de lá e assim ele vai falar com a gente quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada o contexto disso a gente vai voltar um pouquinho lá para primeiro a Samuel capítulo de número 8 e o versículo de número 1 a Bíblia vai dizer que os anciões da época procura o profeta Samuel e diz Samuel a gente está observando as outras nações que tem os seus reis que regem sobre eles a gente também quer ser dessa maneira nós pensamos bem queremos que um rei reine sobre nós ou seja queremos tentar igualar as coisas sendo assim a Bíblia vai dizer que então Samuel o profeta fica um pouco triste com essa situação e ele vai orar e aqui eu já aprendo algo irmãos quando alguma coisa sai do nosso controle quando alguma coisa quer nos entristecer antes de qualquer coisa o homem a mulher de Deus ele não fala nada antes de orar ao Senhor o seu Deus glória a Deus por isso sendo assim Samuel vai e ora a Deus quando ele ora eu acredito que ele se surpreende com o que Deus vai falar olhando para a Bíblia Sagrada quem sabe Samuel poderia conjeturando eu acho que Deus vai mandar dar uma correção porém a Bíblia diz ao contrário que Deus e Samuel podem aceitar o desafio faça o que o povo está pedindo dê a eles um rei se é isso que eles querem podem fazer a Bíblia vai dizer então que Deus orienta Samuel a ungir o primeiro rei sobre a nação de Israel por nome Saul se você for ver o comportamento de Saul a sua rebeldia era também mesma coisa que o próprio povo de Israel era as características que o seu rei tinha o povo também tinha ou seja nas entrelinhas Deus estava dizendo olha eu vou dar alguém para vocês como de fato vocês são vocês não querem mais priorizar a minha presença estão indo para o caminho da rebeldia pois bem irá rendar alguém que não irá ouvir a minha voz que irá deixar a minha voz não ser mais prioridade da sua vida e vamos ver o que vai dar a Bíblia vai dizer então que Saul reina por 40 anos faz o que não é certo aos olhos do Senhor se antecipa em tantas coisas e a Bíblia vai dizer que ele venha a terminar com a sua própria vida quando Saul morre a Bíblia vai dizer que Deus o próprio Deus estava ao diz o texto encontrei alguém Samuel segundo o meu coração ou seja se ele estava encontrou alguém é porque ele estava procurando alguém só encontra quem procura eu sei que nesta noite Deus está procurando alguém segundo o seu coração para ser usado na hora certa no momento certo para a sua obra glória a Deus a Bíblia vai dizer que então Davi reina também por 40 anos a gente não vai se meter em muitos episódios aqui mas a Bíblia vai dizer que Davi deixa a história na sua época marca a sua época tanto é que hoje na atualidade tantos homens e mulheres de Deus ainda continua usando a Davi como tantas outras formas de trazer lições para a sua vida espiritual dos seus comportamentos alguém segundo o coração de Deus há um ditado aqui que alguém diz Marcos quem não é visto não é lembrado em algumas circunstâncias até posso concordar mas a Bíblia vai nos dizer que Davi não estava sendo visto mas o próprio Deus falou olha tem alguém ainda aqui Samuel na casa de Jessé é ele quem eu tenho escolhido quem sabe esquecido por muitos mas eu tenho visto e tenho escolhido porque alguém segundo o meu coração a Bíblia vai dizer então que Davi já era um menino por nome de Salomão ele nos dá grandes lições espirituais uma delas que eu quero descorrer rapidamente aos senhores a Bíblia vai dizer que o próprio Deus tem uma conversa com Salomão e diz olha meu irmão o que você quer eu estou disposto a te abençoar se você obedecer a minha palavra assim como teu pai Davi foi fiel se você for fiel a minha presença será com você perceba na Bíblia sagrada queridos que toda vez que Deus faz uma promessa para o homem de bênção ele precisa obedecer para que essa promessa se cumpre deixa eu correr um pouquinho a gente está vivendo em um tempo aonde tantos de nós temos promessas tão maravilhosas de Deus e a pergunta é os anos estão se passando Jesus está voltando e a promessa ainda não se cumpriu por que que ainda não se cumpriu porque muitas das vezes a gente como homens e mulheres de Deus estamos escondidas em cavernas paramos de orar paramos de consagrar a Deus a nossa vida sendo assim a promessa não se cumpre sendo assim os projetos de Deus não estão em evidência na nossa vida a Bíblia vai dizer irmão que Salomão faz um pedido a Deus e aqui eu fico maravilhado ele poderia pedir tantas outras coisas irmão um bom carro né hoje é curando poderia pedir tantas coisas a Deus mas o que ele pede sabedoria para a senhora Ademir para exercer aquilo que Deus colocou no seu coração permita-me dizer aos senhores com muito respeito nós vivemos um tempo irmãos aonde nós temos um conhecimento extraordinário mas nos falta sabedoria nós estamos em um tempo da igreja em pleno século aonde alguém pode citar a Bíblia capa a capa isso é bom e é necessário porém são pessoas que estão pegando caminhos errantes pessoas que estão fora da orientação de Deus quando na verdade falta-nos a sabedoria para saber entrar e sair no momento certo quando o Salomão pede isso a Bíblia diz que Deus dê a ele sabedoria tamanha que nunca houve e a Bíblia diz que nunca haverá alguém tão sábio tão cheio de Deus quanto o Salomão tanto é que reis mandava os seus céus para procurar a ele para conversar tentar aprender alguma coisa tudo o que Salomão possuía Deus o teu porém a Bíblia vai dizer para a gente ganhar tempo a Bíblia diz que Salomão mesmo com o tamanho essa beloína ele acaba entristecendo Deus diz a Bíblia que por duas vezes Deus fala com ele na terceira Deus tira o reino dele irmão se engana quem pensa que Deus não fala ninguém que está diante da presença de Deus e vê no venta vais antes Deus falou antes Deus se comunicou diz o texto então que agora Salomão deixa o seu filho por nome Roboão após a sua morte Roboão começa a reinar porém diz a Bíblia que Roboão agora também faz mal aos olhos do Senhor também vai para caminhos aonde Deus não queria que fosse então a Bíblia vai dizer que dali em diante o reino agora é dividido reino norte reino sul ou seja pense comigo um pouquinho vamos voltar lá atrás para 1 Samuel 8 como Deus estava olhando para a nação de Israel era o próprio Deus que orientava os em tudo mas por decisões próprias porque muitas das vezes irmãos Deus nos dá um bom carro uma boa casa uma família abençoada mas mesmo assim a gente quer olhar um pouquinho para o lado e dizer eu queria esse caminho e as vezes o Espírito Santo de Deus permite que a gente até vai para a gente olhar e ver que de fato a gente não chega em lugar algum se não for a presença dele nos guiando glória a Deus glória a Deus o reino agora está dividido filho de Romão agora começa a reinar a saber Acabe um dos piores reis o que ele faz a Bíblia vai dizer que então Acabe conhece alguém uma mulher por nome Jezabel mulher essa que não tinha nenhum compromisso com Deus mas por alianças políticas eles acabam se enturmando não é? sendo assim a Bíblia vai dizer que agora o povo de Deus está em uma completa apostasia acabou a adoração acabou o culto a Deus a nação indo de mal a pior mas eu amo a Bíblia Sagrada porque quando apostasia está no reino sul no reino norte a Bíblia vai dizer então que houve essa mistura entre reis piadosos e reis que não agradavam mais a Deus mas quando eu olho a Bíblia vai nos dizer isso aqui a mim lá no versículo de número 17 em meio a apostasia aliás capítulo de número 17 de primeiro em meio a apostasia Deus levanta alguém em meio a apostasia sempre Deus tem alguém orientado por ele para ser profeta da sua parte glória a Deus Elias então profetiza dizendo assim diz o Senhor não irá cair mais chuva sobre a terra a não ser que eu diga Deus já começou a confrontar e Deus é especialista irmãos em nos confrontar aí a Bíblia vai dizer o fato de Elias agir assim orientado por Deus porque o Deus Baal era considerado Deus da chuva Deus da fertilidade aí o próprio Deus vai lá ó tesoura se você pensa que é o camarada se vocês pensam que a chuva é ele que manda eu vou cortar o negócio a Bíblia vai dizer que a seca vem quando a seca vem começa essa seca em todo local e a Bíblia vai nos dizer então que Deus e aqui eu quero começar a pregar a Bíblia a Bíblia vai dizer que quando o profeta Elias profetiza a voz de Deus não é voz de anjo não é voz de A oh Jesus não é voz de B não é voz de Pai não é voz de Mãe não é voz do pastor não a voz do Senhor Deus disse para Elias Elias esconda-te do querido que lá eu já preparei tudo para você tem água para você tomar tem como que vai trazer para você carne fresca pão de manhã não se preocupa não que a tarde também vai ter só que quando eu vou pesquisar um pouco querido me representa alguns símbolos primeiro a palavra querido quer dizer cortante ou corte ou bota o que Deus estava dizendo aqui Elias eu quero te esconder aqui agora e enquanto eu te esconder no querido eu vou botar você eu vou trazer você ainda mais perto de mim eu vou se fazer que você me conheça ainda mais aí eu me pergunto leitores da bíblia sagrada em algum momento Deus falou após enquanto Elias estava profetizando em algum momento Deus falou saindo daqui você já profetiza já vai grite vai não o negócio ia acontecer acabou de profetizar pois bem já tem um lugar para você você vai ficar escondidinho enquanto a madeira está quebrando aqui você vai estar sendo sustentado por minha presença que é entre nós que enquanto o mundo está indo para o caos isso aqui é livre isso aqui é bíblia irmão tem tanta gente andando pelas ruas desorientado eu vejo crentes olhando e dizendo o meu redentor vive eu estou andando na orientação de Deus eu sei aonde eu vou não teme nada permita me dizer aos senhores com muito respeito ainda há também aqueles irmãos que estão com a torcinha de cabeça não sabe o que fazer não sabe que orientação a tomar porque já estão contaminados pela apostasia mas mas aquele que está firme com Deus Deus está dizendo se está difícil fica tranquilo pode não quer ir que lá eu vou cuidar da sua vida olha que interessante glória a Deus surge isso então agora a seca a seca está vindo Deus orienta ele a ir ao querite e quando eu aprendo isso aqui querite um lugar importante um lugar de poda aí não tem como a gente não se lembrar de João 15 Deus está dando Jesus está dando uma lição para a crentaiada olha vida cristã é isso aqui se você estiver arraigado em mim você produz se você não tiver ligado você pode pregar bem você pode cantar bem com aquela voz extraordinária mas não vai acontecer o que aconteceu aqui enquanto alguém cantava a presença de Deus você pode até pregar bíblia capa a capa mas vai te faltar algo que é graça de Deus poder de Deus na sua vida aí Jesus diz o seguinte olha quem estiver em mim vai produzir no automático bíblia não precisa se espermear está cheio de Deus passora de mim produz vazio produz é nada cheio de Deus é automático e alguém vai te procurar na rua dizendo eu gostei da tua cara tu tem algo para oferecer para mim tu tem palavra obra de Deus para minha vida olha que interessante ele compara videia aí eu vou correr um pouquinho primeiro a videia que tem os seus ramos fodados que não tem os seus ramos fodados ela produz por alguns anos e cresce muito porém de repente passora para para de produzir assim a pessoa não sem a presença de Deus pode crescer tem muita gente que é grande 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 cresce mas de repente ouve-se a notícia já parou já caiu já fracassou porque não experimentou a poda de Deus mas quando a poda vem ele nega a si mesmo pega a sua cruz e segue a Cristo Jesus a videia tem os seus ramos podados porque porque quando ela é podada ela alcança Daniel o certo equilíbrio irmão aquele crente que nunca levou não aquele camarada que nunca levou um puxão de orelha de Deus algum momento da sua vida vai levar em algum momento Jesus vai dizer ó pode aqui meu irmão porque tá doendo fica tranquilo eu quero que você produza até o arrebatamento eu não quero que você saia correndo demais eu quero que você venha sendo podado pela minha palavra aí eu aprendo mais algumas lições primeiro quando os ramos são podados eles crescem com mais resistência por que que a videira precisa ser podada dos seus anos para ela ter mais resistência por que Marcos para suportar o peso dos frutos que ela vai produzir aqui a gente aprende de se pulado meu irmão é por isso quando a gente aceitua Jesus pastor Ademir a gente quer ganhar o mundo inteiro mas aí nosso pastor chega não calma aí vai devagar vamos criar raiz primeiro vamos estruturar na palavra porque depois porque depois você vai glorificar a Deus dizendo obrigado Jesus por alguém instruir obrigado por alguém orientar hoje eu tenho raiz e eu posso suportar o peso dos frutos para concluir a Bíblia vai dizer que ele tem esses 14 12 a 13 Paulo diz olha eu sei estar abatido eu sei viver momento que eu estou para baixo mas eu sei que eu já vivi momentos aonde era só poder e glória de Deus mas em todas essas coisas eu digo tudo eu posso naquele que me for talvez quando a videira quando os ramos de Cristo são podados eles experimentam isso irmão é altos e baixos mas sempre a presença de Deus amém certo dia campo missionário só velhinhos bastante pessoas idosas e tinha alguns obreiros alguns irmãos que amavam de uma forma amavam até mais do que o próprio Deus passou a entender os pés e sete copos que falam em frente à igreja aí eu falei mas Jesus a placa da igreja tem que aparecer não é ela que salva mas nós somos assembleando o fogo nós vamos podar essas árvores está feio demais está muito grande chega o obreiro e diz pastorzinho não faz isso você vai arranjar problema eu disse não mas eu tenho experiência por quantas vezes papai dizia olha a árvore para vir mais bonita precisa experimentar a bota e eu não me aguentei cheguei no diálogo e falei presta teu motocé eu vou lá podar ele diz olha o senhor sozinho mas eu não vou não e eu podei culto à noite culto de santa ceia dava para ver o desgosto em alguns olhares aqueles outros olhares querendo eu vou te matar rapaz só que o tempo se passou começou a vir aqueles brotos tão lindos tão verdinhos e passou mais algum tempo os mesmos tiveram que olhar e dizer pastor vim a poda foi boa foi necessário olha como mais linda está essas árvores sabe o que Deus está dizendo ao teu coração não questione não se entristeça entenda que é ele que está podando você entenda que é ele dizendo olha eu preciso te cortar um pouquinho agora vai doer tem alguém que vai olhar e dizer meu Deus o que aconteceu morreu morreu não espera um pouquinho para ver está se levantando de novo com mais força com mais intimidade na minha presença bendito seja o nome de Jesus finalizo aqui para dizer o seguinte agora é necessário para quê? para você crescer os ramos que não experimentaram paulas irmãos que é orgulhoso orgulhoso crente que nunca recebeu poda de Deus bate no peito é só eu que prego e quando eu prego o negócio pega pega nada crente que experimentou a poda de Deus irmãos ele já sobe e volta dizendo eu dependo de ti eu preciso da tua presença para falar através dos meus lábios é o que Elias o profeta está vivendo não querido? esse escorte essas fodas a Bíblia vai dizer então que esse mesmo querite que o próprio Deus mandou de lá está se secando espera aí como assim? quem que profetizou aqui? ele mesmo mas está pagando o preço junto? que estranho que lógica tem normalmente se eu falo eu tiro meu corpo fora mas evangelho é isso aqui irmão tem coisas que a gente sabe que é Deus usando a gente e as vezes a gente sabe que a nossa esposa vai passar junto sem simplesmente se adivinar tem coisas que o teu esposo vai passar junto sem saber de muita coisa porém há uma palavra que foi proferida do trono de Deus para a sua família o ribeiro agora começa a se secar pense comigo o ribeiro se secando de manhã o corvo trazendo pão e carne e de tarde também mas as águas estão diminuídas por quê? porque da palavra quem sabe a gente poderia Jesus eu quero tirar tudo aqui que eu disse para me continuar tranquilo aqui pão fresco carminha boa estou tranquilo mas a bíblia vai dizer que quando o querite está se secando Deus brada o coração dele dizendo Elias já tem outro alguém já preparadinho para dar continuidade naquilo que eu te chamei quem é Jesus? quem é Senhor? é uma viúva viúva é ele vai para lá quando ele chega ele encontra essa mulher catando gravetos e ele vem e diz olha me arrumba aí faz um bolo para mim que eu estou cheio de fome eu estou com sede também se eu fosse essa mulher eu vou dizer meu irmão quem confetizou esse negócio ele vai achar com você só que ela é crente irmão ela diz olha meu Senhor primeiro a tua presença me alegra porém o negócio está feio aqui rapaz a fome está assolando parei e tem uma coisa ali as minhas esperanças se acabou prove em mim a Bíblia ela diz o seguinte eu vou fazer o último bolo eu e meu filho vamos comer e vamos morrer só que ela tinha se esquecido de uma coisa tinha providência na casa tinha providência na casa a Bíblia diz o seguinte o profeta olha primeiro vai lá ela para pensa um pouco pois bem vou fazer o que tu me pede vai lá alimenta o profeta e tudo mais e aqui eu preciso correr um pouco para mim conseguir contribuir a Bíblia vai dizer que de lá Deus orienta a Elias dizer olha fazer o seguinte Elias agora eu quero que você vai dar de frente com a cara agora não é mais hora de fugir agora eu quero que você se apresenta lá vai confrontar a Bíblia vai dizer que Elias olha cara eu quero que se reúne todos aqueles crentes que estão que estão na poçazinha espiritual e eu quero que todos aqueles camaradas aqueles Maria que vai para a rua todos aqueles profetas que se corromperam eu quero eles aqui no Monte Carmel e a Bíblia vai dizer que todos esses profetas morrem morrem o povo começaram a temer a Deus o Deus de Elias é o Senhor dos Senhores porém a Bíblia diz eu vou caminhar para a conclusão a Bíblia vai dizer então que depois desse acontecimento o maridão de Jezabel acaba cego nas camelas vai encontrar para a mulher a mulher era muito brava quando ele cheirou minha esposa é o seguinte sabe o profeta Elias sabe que é porque toda essa seca que está acontecendo sabe que é porque dele que a gente está sendo envergonhado sabe que é porque desse profeta tem gente que não fala mais o que a gente gostava de ouvir sabe que é porque dele Jezabel que a gente não consegue mais ouvir aquelas bajulação que a gente gostava agora só tem palavra de Deus aí ela diz o seguinte ó pode alguém lá e dizer esse profeta que em 24 horas eu mato ele agora o camarada que tinha peito para profetizar que não iria chover por 3 anos e segundo que dava de frente com tudo e com todos correu da mulher fugiu para onde cavernas eu finalizo aqui esse sermão lá no versículo de número do capítulo de número 19 a Bíblia vai dizer que agora Elias está em uma caverna por uma vez Deus fala com ele orienta ele fala meu irmão sai daí eu tenho algo maior para você a promessa não se terminou quer que você caminha quem mandou você parar aí se alimenta aqui mais um pouco continua caminhando e a Bíblia vai dizer que então Elias caminhando no deserto entra novamente em uma caverna e lá vem a voz de Deus quando ele dizia só eu não tem mais ninguém compromissado com a palavra não é o teu caso não é o teu caso meu querido companheiro chamado de Deus só eu fiquei só eu que quero mais ter compromisso com Deus ninguém quer mais saber orar precisamos ser sinceros com nós mesmos irmãos culto de missões dá para cantar no dedo quem quer ter compromisso e dizer eu vou orar vou consagrar a minha vida para Jesus curar batizar com o Espírito Santo e salvar gente para sua obra só eu fiquei mas a Bíblia é fantástica porque quando Elias pensa assim a voz de Deus já disse ficou só você não além de ter tantos ovos que o vadia já estava cuidando lá numa caverninha dando pão e água para eles eu ainda separei sete mil homens que não se dobraram deixa eu profetizar de olhos bem abertos para os do setor dois ainda muitos homens e mulheres que Deus separou que ninguém ainda ficou sabendo do seu nome mas Deus já tem separado para o ano de dois mil e vinte e cinco para começar usar com poder com graça com autoridade ou seja não é só você que ainda ora ainda tem crente que do teu joelho está dizendo Jesus eis-me aqui usa minha vida eu quero ser útil para a sua obra concluo quando ele está na caverna o que vem vem o vento muito forte a bíblia diz que Deus não estava no vento agora vem o terremoto quebrando tudo Deus não estava no terremoto vem o que agora fogo Deus não estava mais no fogo e aqui eu descubro porque muitos de nós não ouvimos Deus falar com a gente mais a bíblia diz que vem um sussurro o que é sussurro irmão? tem como ouvir o sussurro se a gente está conversando jogando conversa fora? deixa eu falar baixinho aqui não tá? glória a Deus mas tem lugares que é assim os crentes chegam para a igreja em vez de dobrar o joelho para morar o sussurro com todo o respeito você ficou sabendo né? meu Deus do céu marca uma garinhada dentro da igreja quando na verdade o Espírito Santo está sussurrando pode ter alguém sentado do teu lado que veio para ouvir a voz de Deus e você está do ladinho sentado ali pronto para ser instrumento de Deus mas ainda não ouviu porque ele está falando com os seus filhos tempos atrás Deus me deu uma palavra que muitas vezes nós perdemos a sensibilidade o dia que nós perdemos a nossa sensibilidade com Deus irmãos estamos feitos porque pode ter alguém do teu lado tomado da glória de Deus e alguém olhar e dizer isso aí pode ser até meninice quando na verdade perdemos a sensibilidade de Deus se coloca sobre os teus pés deixa eu dizer um texto base que o Espírito Santo ministrou comigo nesta palavra a caverna que você está para você ouvir Deus falar com você você precisa sair dela a Bíblia diz que o próprio Deus diz Elias saia daí ele sai da porta da caverna e ouve sabe que o Espírito Santo ministrou Marcos vai ter gente lá naquele domingo que está preso em feridas que está preso em tantos porquês mas pode falar que eu tenho compromisso com a minha palavra se naquele culto sair para fora dela deixar todas as suas dores e lamentações de lado e dizer Jesus fala que eu quero te ouvir ele vai voltar a se comunicar com você você já parou há muito tempo de ouvir a voz do teu Deus mas hoje ele quer voltar a falar contigo tu era alguém aonde a tua mente era centralizada em Cristo hoje não é mais tu era alguém que as tuas faculdades mentais era focado só em Deus e na sua palavra hoje você não é mais assim a apostasia te alcançou mas a voz do Espírito Santo está ecoando em nosso meio saia hoje e volta a ouvir o sussurro da minha voz volta a ouvir a minha voz falando com teu coração deixa eu te contar rapidinho algo aqui para lhe ajudar chegou um tempo pastor Ademir aonde eu tive um sonho que veio um vento muito forte e tirou eu e minha esposa de um local só que quando a gente saiu por que daquele vento surgiu um ser tão glorioso e começou a dizer venha Marcos venha e eu chegava em pessoas com tanta facilidade vai para a igreja olha por tudo que eu passei Jesus me deu vitória procura Cristo as pessoas olhavam e diziam nessa visão é verdade eu vou eu vou eu vou procurar a Cristo o tempo se passou até que um dia se cumpriu e muito que de rápido se cumpriu aquele que ele falou porém as dores na alma vem a tristeza vem cadê as tuas promessas por sete anos eu e minha esposa vivermos um tempo que ninguém sabia aonde a medicina não achava cura aonde não tinha como resolver eu pregando em altares como esse que Jesus cura que ele não operava o milagre que eu precisava eu olhava para casais voltando para sua casa jovens tendo a sua vida normal e eu sabia que a nossa vida ainda não estava normal a gente precisava de um milagre as dores vêm passamos por tantos desertos mas o dia pastor Ademir que eu cheguei e disse meu amor eu não prego mais eu vou abrir mão de tudo eu vou desistir de tudo eu nem a vida eu vou ler hoje eu vou ler a arpa só isso quando eu abri a arpa na frente de um computador estava escrito sem mim não dá para viver a tela daquele computador se mudou desceu uma presença e diz o seguinte a partir de hoje eu me tiro desse local e te levo vocês para outra terra me fez lembrar de uma promessa ainda lá em Porto Mendes há tantos anos atrás e diz eu vou te levar para Marechal vai passar para uma escola tantas experiências e depois eu te levarei para um local para cumprimento da minha promessa chegou de repente uma pá muito grande pegou meus pés e diz o seguinte eu te planto vocês naquela rua em Mercedes naquele local para fazer o que tem de ser feito no teu ministério vi a rua onde eu morava sem simplesmente ver aonde a casa cheguei no local e eu disse Mariane o que é grande Deus falou comigo só que ainda morre fazer a tua obra como? ferido? machucado? tantos anos a voz dele bradou de novo quem disse que homem será problema porque eu vou te orientar em tudo as batalhas espirituais vão aumentar mas você vai me conhecer ainda mais deixa eu te dizer uma coisa no mundo espiritual o pau está quebrando mas eu sei que Jesus cura eu sei que ele pisara para você sarar mais a gente aí chega pessoas do lado o pastor Ademir ô Marquim gostei de você eu acho que você pode me ajudar no meu casamento estou aqui meu irmão eu acho que você pode me ajudar por tudo que você passou eu estou passando por isso ou seja são queridos que Deus te leva para sustentar mais alguém curva a sua cabeça eu preciso finalizar em dois minutos o Espírito Santo o Espírito Santo te diz ao teu coração saia da caverna hoje eu vou profetizar isso aqui de olho aberto novamente virá um tempo para este local aqui aonde pessoas pastor Ademir nunca mais será o mesmo aonde irá ouvir uma voz pela madrugada dizendo lembra da promessa deixa de lado as farinas é tempo de cumprimento de promessa para a sua vida receba essa palavra agora receba sendo tocado por Deus agora meu irmão receba sendo tocado por Deus agora só para o Espírito só para o Espírito só para o Espírito voz do Espírito Santo ecoa sobre corações aqui agora agora faz tempo que tu não chora essas lágrimas quentes ele com um sussurro está dizendo eu estava lá no querido com você eu estava quando você estava sendo ferida minha irmã eu estava do teu lado porque fui eu que te levei até lá receba cura na alma agora receba cura na tua alma agora agora oh Espírito Santo oh levei tu sairás daqui curada hoje porque Deus vai te usar para curar alguém tu sairás daqui curada hoje porque você precisa curar alguém Deus já te deu ferramentas necessárias aleluia eu vou pra te adorar Senhor te dar o meu louvor quero me prostrar vou me derramar aos teus pés Senhor o meu vaso te alabaz quero me oferecer me me humilho aos teus pés porque santo tu és e meu eu vou receber mais uma vez pra te adorar Senhor pra te adorar te dar o meu te dar o meu aleluia receba quero me prostrar vou me derramar aos teus pés Senhor o meu vaso te alabaz quero me oferecer me humilho aos teus pés porque santo tu és vem meu louvor receber aleluia 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 o poder de Deus esse cara pegue a sua mão e fale com o Senhor mais uma vez nessa noite ao derramar do Espírito Santo aleluia